Então agora a gente vai tocar música, eu queria chamar um amigaço meu aqui de Alegre, vai cantar comigo, Daniela, lá no estado de Sitio. Aoi, oi, 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 Super Pão novo! Pode fazer o boazão! Alegre, oi, 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 oi! Alegre, oi, 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 oi! Alegre, oi, 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 oi! Alegre, oi, 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 Legenda por Sônia Ruberti Tchau. Tchau. Tchau.